1, 2, 3 Fala galera, aqui é o Kevin do canal O TESA GAMES trazendo mais um vídeo Pra vocês galera E hoje galera, estamos aqui com GTA Online Galera, como vocês já viram no título Olha que diversos super carros De buenas, de buenas, de buenas Galera, ou como é Ah, já comecei Galera, como vocês já viram aí Na imagemzinha do início aí, né Muito top Aliás, é carros versus RPG Não é muito difícil Pra você ver que tem ideia O objetivo é o seguinte Aqui a pessoa tem que ficar andando feito um peru Rodando aqui Aí os rockets É, os homens bomba Então ali no meio lá Onde esse cara tá passando Nós temos que descer aqui Nessas ruazinhas Top Descer aqui Alta velocidade E tentar matar os caras O que é o impossível dos impossíveis Vou dizendo logo Já vou dizendo logo Que É muito difícil Já tem gente Atrapalhando E agora Nem que até agora A galera Não se incomoda Porque Vai Não chegou Tipo Uh, os caras tão lá Aqui Não, os caras não aqui Não, ok Para que eu vou pegar o Nero Claro que eu vou pegar o Nero Show Já explode Jumai Cá embaixo Galera Como você já sabe É o estilo da metinha aqui Cada kill É 5 likes na meta Então como você já viu A saga As temporadas Vídeo Todo dia Semanal Segunda a sexta Aqui no canal Vídeo todo dia Diário A partir de hoje Agora eu não sei Se esse vídeo Aliás Esses vídeos Pra Não sei se eu vou postar Hoje Na segunda-feira Eu tô gravando Esse vídeo Na segunda-feira Porque É editar esses vídeos Muito Não faz ideia E o editor Que eu edito Vou falar a verdade agora É o Kinemash Pro O Kinemash Pro No vídeo passado Ele não tava aguentando Não tava aguentando Editar os meus vídeos Por quê? Porque é muito pesado Porque Além de botar Minha cara lá em cima Eu acho que é lá E tem a tela do Pesco E ainda tem a música E ainda tem a música De fundo Que está aí Pra vocês Por isso que É muito difícil E só E de todo E PC Então Vou fazer Um meu melhor Pra trazer Todo dia Vou fazer de tudo Pra eu não Cochar Pernamente Não, galera Vou Olha Menino do céu Já vou dizendo Logo Olha Tem o outro lado 1, 2, 3, 4 Minha Olha Já tô dizendo Logo Que é o seguinte Esse mapa aqui O que favorece É os RPGs O que favorece Esse mapa Que é os RPGs Porque Os carros Daqui Que ele desce O cara Dá pra Eu acabei De ter bobeira Aliás Eu deixei o cara Me matar Porque ele Gente boa Só que não Bom Voltei Galera Com a equipezinha Aqui Nice Com os Carro 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 Topper Topson Vamos lá Vamos lá Pega esse nerozinho Top 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 E acelera Bichão Ô bichão Ou pego Ou entra no carro Ou não Olha 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 Ô Máquina Primeiro Tu acha Que eu vou descer Agora É o jeito Olha Só para Iniciar o vídeo Aí Eu vou morrer Agora Obviamente Não Quase Quase Topson Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Levamos Levamos Na cara De Paulo Que eu Zinho Meta Cinco Likes Vamos lá Vamos lá Descer aqui Meio Descer aqui Porque nós Somos Radical Outro Kill Não Tô acreditando Tô acreditando Tô acreditando Um molho Do céu Ô Fih Não fala Que a porta Agora Não Que os caras Me ter Não fala Não fala Não sai Desce Eu vou deixar o canal do meus parceiro Vou deixar o canal do meus parceiro aí embaixo FF Freitas E outro canal é Fique Pisando Frogs Acho que é Deve ser Tá na descrição aí Me lasquei De primeira Foi kill Foi Kill Mano Foi kill A menina Que foi kill Vou até beber água E eu apertar o botão quadrado Foi kill Top Bom galera Voltei aqui Com equipe sobrevivente Vamos lá Olha A cara O zoinho O zoinho O zoinho O zoinho O vermelho Com essa máscara De louco Bora lá Pra iniciar Na tipa azul Mano Morri Nossa Fih Não tem O como É Difícil Explode o like Ah Abrilhão Tô gravando Eu tô gravando Tá Mano Mano Eu sou muito bobo É morro Mano 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 Eu quero editar a ideia. Que diabo é isso? Isso foi o quê? Mano, olha os caras aí por trás, é muito caro. Não tem quem aguente. Jogo perdido, boy. Que é isso? 8.600. Então galera, quem gostou, deixa o like aí galera. Metem aí uns 10 likes. Inscreva-se no canal, compartilha para duas pessoas aí que você conhece. Então, entrará no vídeo amanhã.